Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Leide e nesse mês de setembro eu tive a brilhante ideia de gravar um vídeo por dia durante 30 dias. É isso mesmo que você ouviu. A gente vai fazer esse canal explodir de vídeo e visualização, inscritos e tudo que vier a somar, né? O que você ouviu? Dia a dia, coisas do dia a dia. Alguns vão ter alguns assuntos específicos, outros não. Esses vídeos de 30 dias vão ser bem direcionados da seguinte forma. Vídeos de vlog, rotina, passo a passo, dica, resenha, tutorial, maquiagem, cabelo, moda, família... Gente, vai ter vídeo assim, ó... Pra todo tipo de público, pra todos os gostos, pra todas as pessoas, idades, enfim... E eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem, né? Se divirtam, aprendam, que seja útil, que vocês se inspirem também, quem tá começando o canal, né? É legal começar assim, já com o gás todo, vou postar o primeiro vídeo, que vai ser esse aqui, né? Dando o início aí aos 30 vídeos do mês de setembro. Eu falo 30 vídeos, mas provavelmente vai ter menos, porque talvez eu não vá gravar domingos, tá? Eu ainda não defini o horário, mas eu acredito que vai ser ali pelas 8 horas ou 8 e meia. Fechou? Espero que vocês gostem desse conteúdo novo, dessa nova forma desse mês, né? Porque eu não acredito que eu vou conseguir fazer o mês que vem de novo, né? Porque realmente é puxado, a gente acaba deixando muitos compromissos e muitas coisas, né? Pra trás, pra conseguir fazer vídeos todos os dias, tá? Então era isso. Então se gostaram desse assunto, né? Essa ideia louca, deixe teu like, se inscreve no canal, que é muito importante pra mim, né? Pro meu crescimento, pra minha... Assim, como é que eu vou dizer? Pra mim, me animar a fazer mais vídeos pra vocês, né? Então também se inscrevam, comentem, deixem sugestões de vídeos, né? Porque são 30 dias, então provavelmente vai faltar assunto. Mas realmente eu não prometo perfeição nos vídeos. Vão ser vídeos bem aleatórios, sem muita montagem de cenário, sem muito roteiro, tá? Vão ser vídeos realmente assim, ó, real oficial, minha vida. Por isso que já é hashtag Lady todo dia. Fechou? Então era isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.